O problema é que eu não sei o que cara fazer, entendeu? Tipo... Tô pronto. Tá. Quando quiser. Desculpa, volta que eu falei em cima de você saindo. Tá, vai poder. Ah, porque a graveta é errada. Eu sabia que essa maneira você faz. Cara, isso não é um pandeiro, isso é uma placa de vídeo. Não tem problema. Achei mais à frente, então, ainda que estava antes. Hoje eu bati nessa câmera uns 200 vezes. Eu tô. Pode fazer aí, cara. 3 horas e 3,25. Não, tinha fechado as 30. Ah, sério? Deixa eu fechar as 30. Eu ia ficar parado. Ah, eu não sabia? Tranquilo. Mas esqueci de fazer o foco. Ah, então vem aqui. Essa aí, Andrei. A placa é que chegue. Vai ser feito um concurso. E... É. Essa, Andrei. Tem uma gaveta aqui que tá trancada, Diego. E aí, a placa é... Tem uma gaveta aqui que tá trancada, Diego. Tá, deixa eu dar uma olhada nessa placa, então, que agora eu fiquei curioso, porque eu não sabia como é que ela é. Volta ali, você deu um chutão ali na madeira. Vai. Opa, filha pra câmera, ainda nada, hein? Oi, então. Tá, deixa eu dar uma olhada. Porra. Maldito. Pode ir. Se você me ajudar a encontrar a placa XFX, assim? É. Mas mais amiguinho, né? É. Se você me ajudar a ganhar essa... Se você me ajudar a encontrar a XFX, eu vou te dar um código que pode te fazer ganhar essa placa. Não quer tentar outra, não? Quero. Sim, não sei. Né? Cala, cala. Se você me ajudar a encontrar a XFX, não, né? Se você me ajudar a encontrar a X... Se você me ajudar a encontrar a X... Porra. X... XFX. 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 Aí, ó, vamos. Z yet, ó. Melhor. Aí, ó, vamos. E aí, ó. E aí, ó, ó.